Música Durante a sessão ordinária, o deputado Maurício Scudilarque do PL e membro da bancada do Oeste repercutiu sobre a decisão do colegiado em solicitar ao governo do estado a destinação de 8 milhões de reais de recursos emergenciais para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o hospital que é o ponto de apoio das cidades do Grande Oeste enfrenta dificuldades financeiras. E como haverá de parte da Assembleia Legislativa a devolução de recursos para o governo do estado a nossa ideia é que esses recursos já sejam carimbados para algumas obras importantes do estado de Santa Catarina e também do Oeste Catarinense. Nós temos o Marieta Condebornaus em Itajaí, nós temos o Ruto Cardoso em Itajaí em Balneário, temos outros hospitais, Joinville, Criciúma, que precisam de recursos. Mas essa solicitação emergencial do hospital regional ficou hoje tratada, encaminhada junto à bancada no sentido de que 8 milhões desses recursos a serem devolvidos ao governo do estado estejam carimbados para o hospital regional do Oeste. Durante o pronunciamento, Scudilar também comentou sobre a situação da BR-163, que fica no extremo oeste catarinense. Eu levantei outro assunto que são as nossas rodovias federais. E nós aprovamos, foi a Assembleia Legislativa que aprovou, 100 milhões para a BR-163. A BR-163 está aí, acredito, com aproximadamente uns 150 milhões de reais já investido. Temos uma boa parte do trajeto em concreto concluído e agora, nesse período de final de ano, de mudança de orçamento, nós podemos ter alguma dificuldade. Então, também apresentei a sugestão da indicação de mais 50 milhões de recursos do estado que poderão estar nesses recursos a serem devolvidos pela Assembleia Legislativa.